O sorriso ficou estampado no seu Meu cabelo como o seu Sentia embaraçado, eu tô tão diferente Lente, lente Sempre tão diferente Lente, lente Como eu queria ser Do jeito que eu ia ser Quando é naturalmente melhor abrir as portas Não vou, não vou subtrair um sentimento puro Pra mostrar que eu sou diferente Lente, lente Sempre tão diferente Lente, lente Como eu queria ser Algo aconteceu Acho que deu uma virada Com sua saia rodada Vainha rasgada O presente de quem é imortal Pra mim, algo aconteceu Eu acordei diferente Conjugando o futuro no presente Pra que sempre, 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 sempre Segue a gente Sempre, 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 sempre Sempre, 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 sempre Segue, sempre, sempre, sempre Seu riso ficou estampado no seu Meu cabelo como o seu Surge embarassado Eu tô tão diferente Não é sempre que a gente se vê De repente, lente Agora abrir as portas Não vou, não vou subtrair Um sentimento puro Pra mostrar que eu sou diferente Como eu queria ser Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Eu acordei diferente Sempre tão diferente Eu tô tão diferente Sempre tão diferente Coralos